Olá amigos da Lagoa TV, eu sou o Jota Júnior, jornalista, fotógrafo e também empreendedor na comunicação digital. É uma honra estar aqui mais uma vez nesse espaço de comentário. Outro dia, em uma viagem, eu acabei atrás de um carro, onde havia pelo menos três pessoas dentro e uma escada que estava presa em cima, na parte externa do teto. Me chamou a atenção a forma como o motorista dirigia. Às vezes ele acelerava muito acima, inclusive da velocidade permitida naquele trecho, e noutras ele ia bem devagar. Eu mantive a distância porque aquela situação estava realmente estranha. De repente a pessoa que estava no banco traseiro baixou o vidro e jogou para fora uma certa quantidade de lixo entre cascas de laranja ou bergamota, além de papéis e outros objetos. Imediatamente o motorista acelerou mais uma vez. Eu olhei para o meu celular que estava preso no painel e não havia sinal. Estávamos a uns 60 quilômetros de distância do posto policial e da cidade mais próxima. Aquilo me fez pensar em algumas coisas que eu quero compartilhar com você agora. Vamos calcular juntos a quantidade de imperfeições nessa cena. Em primeiro lugar, em pleno 2022, ainda existem locais no Rio Grande do Sul onde a telefonia celular simplesmente não funciona, muito menos a internet. Se tivesse havido um acidente naquela situação, naquele acelero e para do motorista, como é que nós íamos chamar o resgate? Em segundo lugar, tivemos um volume significativo de chuvas na semana passada, inclusive com o registro de alagamentos em Lagoa Vermelha, por exemplo, mas também em Vacaria, em Sananduva, em Passo Fundo e tantas outras cidades. Sabemos que boa parte desse problema se deve à falta de agilidade do poder público em resolver o básico do saneamento nos municípios. Mas o cidadão também precisa fazer a sua parte, como não jogar o lixo em terrenos baldios, ruas, avenidas e nas estradas. Esse lixo entope os bueiros e aquelas canaletas chamadas de fugas pluviais. E com isso, quando há um volume excessivo de chuva, os alagamentos são quase impossíveis de evitar. Mas uma questão é de se pensar. Eu sei que a discussão em torno da concessão das rodovias é polêmica. E a primeira coisa que a gente pensa é se já pagamos tantos impostos, é dever dos governos em nos dar as mínimas condições de trafegabilidade nas estradas. Mas você deve lembrar quando havia os pedágios na maioria das rodovias e existiam também dois serviços previstos nos contratos de concessão. Atendimento de socorristas com ambulâncias e também bombeiros e uma linha exclusiva com postos de comunicação instalados nos acostamentos numa distância não muito grande entre um e outro. Eu mesmo já utilizei esse serviço em pelo menos duas ocasiões. Chamar o socorro o mais rápido possível é fundamental para a sobrevivência das vítimas. Outra coisa, a irresponsabilidade no trânsito tem ceifado vidas a todo instante. A gente já não pode mais aceitar os motoristas ultrapassando em locais sem visibilidade, transitando com velocidade acima do permitido ou então dirigindo sem o cinto de segurança. É o mínimo que devemos esperar para um bom andamento do trânsito. Eu tenho estado nas estradas com muita frequência e a lista de irregularidades que eu vejo é enorme. Na noite do último domingo, uma menina de 11 anos teve graves ferimentos depois que o carro em que ela viajava com os pais foi colhido por uma caminhonete em alta velocidade. O fato aconteceu na BR-116 em Vacaria. O condutor do veículo, que bateu atrás, estava alcoolizado. A menina foi levada para o hospital de Vacaria e depois para o hospital em Caxias do Sul, mas acabou não resistindo e morreu na noite de segunda-feira. Exemplos como esse não faltam. Portanto, vamos pensar sobre tudo isso e tentar colocar a responsabilidade em todas as nossas ações. Me siga nas redes sociais para a gente continuar conversando sobre tudo. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho